Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre técnicas de vendas da pré-abordagem ao pós-vendas. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Técnicas de vendas da pré-abordagem ao pós-venda. O processo de venda tem três etapas que são a pré-venda, que acontece antes da venda, propriamente dita. Tem a venda, que é a concretização da venda. E o pós-venda, que é depois da conclusão da venda. Eu fiz esse resuminho aqui dos elementos principais do processo de venda, para você visualizar melhor. Segundo o Kotler, são sete etapas para o processo de venda. Temos a pré-venda, que é a prospecção ou qualificação. Aí nós temos a venda, que é a pré-abordagem, a abordagem, demonstração do produto ou serviço, superação das objeções e o fechamento. E depois nós temos o pós-venda, que é o acompanhamento ou avaliação. Então, segundo o Kotler, são sete etapas para esse processo de vendas. Caso você queira baixar essa tabela, eu vou colocar na descrição abaixo do vídeo, um link para essa postagem. Você vindo aqui, é só você clicar com a direita e baixar ela. Tá jóia? Bom, agora eu falarei sobre cada uma das etapas para o processo de venda. Pré-venda é a prospecção ou qualificação. É nesse momento que você qualificará, ou seja, você identificará seus clientes potenciais. Você criará um personagem com o máximo de características e informações possíveis. Ele será o seu cliente ideal, ou seja, o seu público-alvo. Esse personagem, nos dias de hoje, também é conhecido como avatar ou persona. Venda. Nós temos a pré-abordagem. É o momento de refinar suas informações, como verificar quem é responsável pela compra, momento que deverá visitá-lo, descobrir seus desejos, etc. Depois dessa etapa, você partirá para a abordagem do cliente, ou seja, iniciar a venda propriamente dita. Abordagem. É entrar em contato com o cliente e descobrir suas preferências através de perguntas simples e de forma cordial, para entender melhor as necessidades de seu cliente. De posse dessas informações, o vendedor deverá oferecer seus produtos e ofertas. Demonstração do produto ou serviço. Mostrar as vantagens e benefícios do produto ou serviço. Superação das objeções. É tirar todas as dúvidas do cliente e superar as objeções, como preço, prazo ou alguma característica do produto que ele não tenha gostado. Fechamento. É a conclusão da venda, definindo valor, prazo de entrega, prazo de pagamento, dentro de outros detalhes. Pós-venda. É o acompanhamento ou avaliação. É entrar em contato com o cliente posteriormente para saber se tudo correu bem e se ele está satisfeito. Essa etapa é muito importante para fidelizar o cliente e garantir negociações futuras. Esse contato, preferencialmente, deverá ser feito por telefone ou visita pelo próprio vendedor. Mas, se não for possível, poderá ser feita uma pesquisa de satisfação pela própria empresa ou por e-mail. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.